bom então o que que eu uso de editor vocês sabem eu uso o PHP Storm deixa eu abrir aqui o PHP Storm para nós tá aqui o PHP Storm aqui ó bonitão então eu uso eu tô utilizando agora a versão mais atual é 2023 1.2 tá não é esse o tema que eu gosto de usar eu tô entre eu uso entre dois então eu uso o tema branco que é o do GitHub e quando eu tô no Dark eu tô usando o Carbon então deixa eu entrar aqui na na configuração então ó eu faço no sim com S então durante o dia depende como tá a claridade tal eu uso branco sim uso branco então eu uso GitHub Lite para o branco e o Carbon para no escuro tá aí eu faço algumas algumas configurações como um todo né então essa versão mais atual do PHP Storm ele tem essa essa versão beta de UI que ela é mais compacta então só vou mostrar que ele ele deixa mais compactos em o menu aqui embaixo ele deixa mais simples e claro também a versão nova do UI né que ele deixa mais simples as bordas e tudo tá eu faço mais algumas mudanças também então eu escondo essas barras laterais aqui dele tá vendo ah para para não mostrar então quando eu quero mostrar para duas vezes o botão do comand ele ele aparece né aqui em cima ah eu arranco então custou eu vou não custou mais tubar eu arranco tudo só deixa os settings lá em cima porque honestamente eu não preciso ver mais nada tá eu vou questão de fontes eu tô usando dark mono ah com ligatures habilitada então ligatures é o quando ele as flechinhas ficam mais bonitinhas e tal então eu acabo usando isso aqui no dia a dia não sei quando eu tô gravando aulas então na na pingue academy eu não sei para até para todo mundo ver exatamente que eu tô digitando beleza e eu mexo um pouquinho no tema tá então o que que eu acabo fazendo eu vou no color scheme e tem algumas coisas que eu mexo aqui quais são algumas delas primeiro na parte de de função e curing função aqui a essa opção de mostrar os os parâmetros normalmente ele vem com uma boa com um background aqui colorido sabe alguma coisa diferente para chamar atenção eu acabo arrancando isso aqui que eu não gosto eu gosto de deixar o mais simples possível tá eu gosto de deixar ele mais simples possível que daí não não fica gritando na minha na minha cara beleza e outra coisa que eu faço é na parte de linha então eu vou aqui no acho que é line row não number number row number aqui ó então no line number eu deixo eu deixo é escondido com background deixa eu ver não é esse não que é line number line number opa é isso aqui mesmo é isso então eu deixo ele escondido eu mexo na na coloração dele e na que tá é onde tá minha linha eu eu dou um acento então eu consigo digamos que esconder toda linha e só mostrar ali em que eu tô tá vendo eu dou uma brincadinha aqui tá beleza e aí ele fica bem mais simples é claro que eu tô usando o modo vim aqui né de de edição com a com algumas modificações então eu tenho que se eu apertar eu consigo configurar o meu ideia vim vim rc e eu consigo eu tenho algumas parametrizações isso que eu consigo customizar ou seja dar mais poderes para o vim para trabalhar com o meu php storm sabe então meu map leader aqui é o vírgula né eu consigo falar o seguinte a se eu digitar vírgula d por exemplo eu vou direto para declaração se eu digitar vírgula s eu vou direto para o supermétodo para implementação se eu digitar aqui ó vírgula w eu dou um surround aqui na verdade então por exemplo se eu vier aqui e digitar vírgula w olha lá eu dou deixa eu pegar um um blade da vida só para ah pode ser aqui também ó eu vou fazer aqui então vírgula w eu vou colocar um tricat aqui em volta olha lá que legal então eu consigo eu consigo facilitar colocar um surround então surround é em volta né em volta de que que eu faço então eu tenho bastante velocidade ó consigo vir aqui ó surround with function vou fazer uma função sabe coisa assim ou eu posso fazer vírgula t para eu fazer um refacto eu falo ah eu quero que esse bloco aqui vai eu extraio para o método então o método é o método vai ser save log por exemplo coisa assim save log aí olha lá ele extraiu para o método ali embaixo tá vendo que da hora então eu tenho bastante velocidade de teclado ah com meu com esses poderes que eu dou para o jet brain caso do do vim né olha eu posso fazer vim aqui e digitar vírgula e o shift r para eu mudar o nome do log log por exemplo só mudo o log tá e eu mudo também ah eu acabo mudando também a configurações de teclado então eu tenho o comando i para mostrar o banco de dados comando y para mostrar o terminal eu já eu já mostrei essas configurações no vídeo que eu tenho de PHPStorm então dá uma olhada tá tá então PHPStorm é a minha principal ferramenta de desenvolvimento eu não largo mão eu tenho tudo aqui tenho banco de dados eu tenho visibilidade do projeto se eu quero se eu quero criar um novo por exemplo brincar com HTTP eu posso vir aqui fazer um get no Google e deixar aqui para eu testar minhas API se eu tiver necessidade né olha lá olha lá que da hora né então eu consigo brincar deixar tudo aqui eu deixo tudo aqui beleza já être espero que não tại grandchildren muito pequenino eu 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 eu